ó agora presta atenção que você não sei pescar sem barra você pega o balde na mão você tenta achar um lugar mais fundo ó você vai procurar um lugar mais fundo aí você presta atenção na água talvez você tenha um peixe esse é um peixe que você já baixa o balde assim ó ó vamos lá ai que calor tá fazendo esse momento né eu concordo e aí aprendeu a pescar não peguei nada mas que barra foi intenção que otário é tanta coisa pra fazer eles bagunçando concordo mesmo não sei porque ele fica olhando pra mim idiota mesmo eu só tenho que me agradecer porque eu mostrado esse atalho a gente vai chegar mais cedo no bazar por aqui será que vai ter roupa boa? tomara que seja real a peça né a gente não perde tempo a gente tá precisando de chuva né tão calor olha mesmo nesse barco já tá até fedendo eu também ai o suor tá escorrendo no eco ai ai não aguento mais meu toba tá fedendo meu também sobe pra dentro que eu entro sobe passe pra dentro não tem que olhar vai louco idiota tô falando as tardes a gente se conversa viu coitado garoto tinha que ser a magrela desnutrida repeta o que você disse quem você tá falando que é a magrela? é você mesmo é a magrela desnutrida tá lá vendo eu sou piohenta sou piohento você falou que não tem mais piohinho o cara não tá cheio de pioh por sua culpa entendeu? piohento fedido eu já tô cansado de seus peidos fedorento não aguento mais eu cansei eu não quero mais você eu não quero mais você eu não quero mais você cala por que que você é peda seu fedorento eu não quero mais você se intrometendo com a minha família olha fica longe do meu filho feio você fede a bosta ah eu que fedo? você quiser cagar pelos mato e volta e cobrir eu com sujo entendeu? seu fedorento porco fica longe de mim vou nem falar nada e no próximo episódio será que cornão e seus amigos conseguiram achar o bazar? seria um real a peça mesmo? e o que será que vai acontecer na relação de Lorena e Shaolin? não perca nos próximos episódios de andando com os caipiras eu creio que entrou no vídeo pra falar que esse vídeo é pro Gabriel porque ele disse que a gente veio mais gravar vai vir o vídeo do e aí e aí e aí e aí